E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E eu estou na cozinha, quem filma vlog na cozinha? Eu vou cozinhar pra vocês, mentira, eu não vou cozinhar Porque quando eu estou com fome, a melhor coisa que pode fazer na sua vida é isso aqui, ó Você achar um cheddar McMelt gelado, é muito bom achar um cheddar McMelt gelado Bom pessoal, vocês estão começando aqui uma nova série de daily vlogs São vlogs diários aí, rápidos assim, sem muita edição, sem muita frescura Só ir trocando me ideia com vocês e atualizando vocês sobre... ver se tá bom Meu sobrinho tá aqui gente, olha, filmei você Vixe, não pode velho, caralho, não pode filmar Eita, meu Deus, meu Deus, o que pode acontecer agora? Não sei, você vai ser sequestrado, velho Puta, filmei, não filmei o uniforme, vamos fingir que... bom, vou torcer pra não ter pego o seu uniforme Tá quente sua porra? Não, tá bom Não dá, você não quer que se quente mais? Bom, qual que eu tô chorando, fica tranquilo Então pessoal, ele tava com fome, né, e aí eu falei Ah mano, acho que eu vou começar a gravar uns daily vlogs Não faz sentido, mas tudo bem, foi isso o pensamento E... bom, uns 30 segundos ficou pouco, vou colocar 35 no meu Porque eu não gosto de comida fria Opa, não posso segurar aqui, porque senão eu tomo o microfone Eu venho mesmo com o Pro lá, tomando poeira Eu falei, gente, por que eu não trago um daily vlog assim, né? Mais descontraído e dos momentos que eu não tô jogando videogame Só o que faltava, porque eu já jogo o videogame o dia inteiro pra gravar Agora eu vou gravar os momentos que eu não tô jogando, fodeu Mas eu acho que vai ser legal, vai ser uma experiência diferente Não vai ser todos os dias, vai ser de vez em quando E ainda assim eu acho que vai ser bem bacana Deixa eu inserir na coca aqui, deixa eu colocar o negócio no armário Vocês estão me vendo? Será? Não sei, mas espero que sim Então, olha o que tem de coca E eu vou ter que dividir entre eu e ele, né? Então é zoado Então pessoal, eu acho que assim é legal Porque a gente vai conversando sempre sobre Sei lá, várias coisas, sobre o meu dia Às vezes eu vou dirigir, às vezes eu faço umas coisas diferentes Às vezes minha vida é uma bosta, é chata, eu fico só jogando videogame Às vezes é até legal, eu faço coisas diferentes Então, foi a primeira garrafa de coca Aí você pega o segundo garrafa Isso aqui é só o resto, né? O resto é nojento da coca sem gás Que é só o xarope, mas tudo bem E esse final de semana então, eu acho que talvez comece esses daily vlogs Eu vou ver se eu ando mais com a minha GoPro Porque o microfone da GoPro é decente, tá ligado? Não tem muito problema Eu não tenho um microfone externo pra ela Pronto Dividi tudo direitinho, agora tem coca pros dois, certo? Então, é isso aí Eu espero que vocês gostem desse tipo de coisa E aí eu vou filmando sempre que tiver alguma parada diferente E é isso aí Por que você tá trazendo esse tipo de coisa pra cozinha? Ele não faz nada pra ajudar aqui em casa Ele tá fingindo que faz só porque eu tô gravando Isso é muito cara de pau Enfim Pessoal, então é assim que a gente vai terminando Esse final de semana vai ter muito GTA V Até segunda-feira vai ter muito GTA V Porque a partir de terça, lança o GTA V E aí vai ter mais GTA V Faz sentido? Não Mas enfim, é assim que vai funcionar E meu Shadow MacMesh tá aqui Puta, ficou quente pra caralho Eu pus 5 segundos a mais E meu Shadow ficou quente Daí ficou frio Mas tudo bem Bom Pessoal, então é o seguinte Eu tenho um novo vídeo Eu acho que essa série de daily vlogs Assim, rapidinhas Vai ter bastante Porque é bom É um jeito legal da gente conversar Sobre séries E sobre coisas no estilo E... Que nojo Sobre coisas no estilo E eu não sei como é que vai ser essa parada E a gente vai conversando com o tempo Beleza? Eu acho que vocês tomaram um ventinho aí Mas é isso aí Eu espero que vocês gostem Deixem os comentários com a opinião aí embaixo E muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui Um abraço do Pati Até a próxima E valeu!